Lindo demais! E olha, policiais militares do 6º Batalhão realizaram a operação Natal Sem Fome no sul do estado. Foram distribuídas cerca de 120 cestas básicas. É solidariedade também para a comunidade de 4 bairros na cidade de Estância. A proposta dos militares é se aproximar da sociedade e proporcionar um Natal um pouco mais digno, um pouco mais humano para as famílias em situação de vulnerabilidade social e também em situação de insegurança alimentar. Um excelente exemplo de amor, de solidariedade, de prestação de serviço a essas famílias em situação de vulnerabilidade. Vamos aplaudir então, Costinha? Parabéns! E olha, teve ação solidária também no Hospital Regional Fernando Franco, na zona sul de Aracaju. Por lá, o Papai Noel visitou alguns pacientes e levou presentes e teve presentes. A visita ainda teve direito à música e todo esse espírito de fraternidade, levando também essa alegria para o ambiente hospitalar. Que linda essa iniciativa e que esse espírito de fraternidade, esse espírito de amor, de harmonia, se perdure ao longo do ano de 2022.